Olá pessoal, Marcos Urumon com vocês aqui mais uma vez. Sim, nós vamos jogar cyberpunk. Por que agora? Já vou explicar. Bem, cyberpunk foi lançado em alguma coisa 9 de dezembro de 2020 e foi um desastre. Quem trabalha em empresa que tem acionista sabe o que é ser forçado, obrigado, empurrado. O que acontece com os funcionários, a CD lançou em 13 de janeiro de 2021 que estamos comprometidos em corrigir bugs e crashes, continuaremos a trabalhar e melhorar o jogo por meio de atualizações futuras para garantir que você esteja aproveitando o jogo independentemente da plataforma. Usaremos esse espaço para informá-lo sobre o progresso que está sendo feito no desenvolvimento de Cyberpunk 2077, incluindo informações sobre atualizações e melhorias, DLCs gratuitos e mais. Abaixo você encontrará uma explicação do cofundador sobre como eram os dias que antecederam o lançamento, compartilhando a perspectiva do estúdio sobre o que aconteceu com o jogo em versões antigas. Bom, não me interessa entrar nessa questão, eu peço para vocês, quem procura refletir sobre, enfim, quem gosta do canal, ouve pelo menos um pouco das bobagens que eu falo, queria que vocês lembrassem o tanto de youtuber brasileiro, eles não falaram mal não, eles meteram o pau no jogo, meteram o pau no jogo, youtuber que com certeza ganhou o jogo, claro, quem ganha não é obrigado a falar bem, só que... Eu entrei em contato com a CD, tá, para reclamar, eu sou um cara muito louco, para reclamar do comportamento de todos com o jogo e o porquê da empresa ficar naquela passividade, né, e que com certeza vai ser o próximo jogo que ela vai lançar, no caso não será jogo, tá, como estão falando, vai ser uma DLC para cyberpunk, tá, eles vão ganhar, vão ganhar antes da hora, vão falar mal se tiver que falar mal, só que eles não falam mal, eles falam muito mal. E quando vem a atualização, será, será que agora vai? Nós temos em nós o pensamento, coisa ruim atrai, notícia, né, notícia ruim chama, chama viu, sabe, então eu separei alguns dados aqui de vocês, é, isso aqui é do site gamespot.com, cyberpunk 2077 chegar, chegou a 18 milhões de vendas, enquanto o Witcher 3, aqui parece que o Witcher, é o Witcher 3 mesmo, e cyberpunk, oMercker e o Witcher 3 meny gilt, até que... é... é... Red Hunt mesmo, e toda a série de Witcher vendors vendeu 65 milhões, tá, e não tenho previsão para vir para a nova geração, né, parece. quem jogou o jogo quem conseguiu jogar o jogo eu joguei mais de 100 horas o jogo não sei quantas atualizações que tem aqui eu tenho 159 horas de jogo eu nem zerei o jogo eu tenho 15 conquistas de 44 eu parei de jogar parou de jogar, parei por que eu parei de jogar porque quem joga jogo recém lançado as vezes não sabe mas depois o jogo se torna outra coisa basta quem pegar o The Witcher quem jogou The Witcher desde o inicio lembrar como é que The Witcher estava no final ou então quem comprou no final pegar a gameplay do inicio muito diferente muito diferente as fraudes e aqui volto a falar 18 milhões essa própria CD vão dar o suporte para continuar dando suporte para o jogo a expansão Phantom Liberty foi anunciada hoje no caso ontem vai ser uma trilha de poemagem um novo inicio da cidade traz de volta Johnny Silverhand e a gente ouve a voz da Davi fazendo juramento a bandeira dos Estados Unidos lá o próprio Ken Ruiz apareceu vocês repararam lá ajudou a anunciar e aqui eu pego é por isso que eu falo temos que ser muito seletivos em alguns vídeos tá aqui é videogame Cyberpunk 277 2077 é responsável por dobrar o faturamento da CD claro né podia estar parada não ter nada e ela ajudou né 50 milhões de dólares CD acredita que já fez o suficiente para corrigir isso nós vamos ver agora tá isso nós vamos ver agora isso aqui Globo tá pedindo então assim não é assistir a Globo que eu tô pedindo pra vocês fazerem ler Globo nada do tipo é pegar cara parar de de caçar futrica sabe esses caras ganham views ganham dinheiro não ajudam ninguém olha aqui pra vocês verem ele tem 77% das 425 mil análises são positivas e análises anteriores foram descartadas por quê? porque foi a mesma coisa de é o que aconteceu como se fosse um jogo com acesso antecipado né e aí se criou todo aquele clima negativo pro jogo e meteram aquela meta crítica vencedor tranmancepcional isso que eu ia chamar a atenção é cara a história era legal cara sabe não tiveram a menor paciência e eu falei que tinha entrado em contato com a CD parecia que pra eles tava ótimo falem mal mas falem de mim tá é vocês me perguntarem você compraria um jogo deles em pré-venda de novo? compraria compraria mas assim é não adianta o pessoal fazer bagunça pra arrumar iria ser arrumado porque os caras jogam acho que cada um tem que formar sua opinião sobre o jogo né e é nisso que eu me baseio e peço a vocês a licença vamos começar a brincadeira houveram seis pets eu não tinha a menor dúvida que esse jogo ia ser um sucesso a menor dúvida bom dia Night City a contagem da loteria de ontem acabou na casa dos 30 corpos 10 direto de Haywood graças as guerras de Kami um policial morto então eu acho que vocês tomaram uma tarraqueta porque a polícia de Night City não vai deixar essa passar outro apagão em Santo Domingo os trilha redes voltam a desestabilizar a rede elétrica já em Westbrook o Trauma Jean está recolhendo do asfalto o resto das vítimas de um ataque psico-cipernético em Pacífica Pacífica continua sendo Pacífica esse foi o seu mano o Stan junte-se a mim para mais um dia na cidade dos sonhos então está aí eu não posso continuar o jogo porque o meu ele está isso é o melhor desse jogo a música pode tocar vocês não sabem o quanto é frustrante não poder jogar ouvindo música os jogos não põem uma música nenhuma para a gente poder ouvir sendo que alguém reclame direitos autorais dela na internet se você tiver uma placa RTX ative o DLSS tá DLSS foi uma melhoria que fizeram na placa da NVIDIA né eu não sei se o Windows 12 fez porcaria fez caca ou se a NVIDIA fez caca os dois não casaram né e aí com isso eles melhoraram como é que fala o que interessa para muita gente que é o FPS eu estou mais preocupado na qualidade e em travamentos aqui tem um conteúdo que não tinha aparência de Johnny Silverhand padrão ou alterada eu vou jogar no normal vou ser o NOMAD novamente saquear sucatas invadir depósitos combustível a vida nas estradas as terras baldias não era fácil mas crescer entre NOMAD tem suas vantagens honestidade integridade e liberdade qualidades raras em Night City e que nenhum dinheiro pode comprar você tem a vantagem de ser honesto na palavra de um NOMAD vale aí aqui nós temos o masculino e o feminino eu jogo sempre com o masculino eu sou um homem nada contra quem joga com com a mulher pelo contrário eu sou a V eu sou o V eu sou a V esse cariocão eu sou o V 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 51 20 anos galera olha esse esse é afro né da hora eu acho que o 38 é o que eu vou querer meu cabelo não é liso olha isso cara pode ser o 21 muito é o que eu sou o V E assim ficou pronto. Quando tem essa opção aqui, você pode clicar aqui que tem vários outros Sobrancelhas, a minha mais grossa... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Nossa, boca carnuda! E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí... 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 Vamos lá. A gente tem dois pontos ainda pelo usar. Nós vamos jogar por meia hora, e todo episódio vai durar em torno de uma hora. Eu vou tentar colocar no título o que eu vou fazer. Eu não sou desesperado em modo história. Tá bom? Então peço a vocês paciência, mas eu vou te falar. Eu sou um bom jogador de RPG. E gosto de explorar as coisas. Eu chego na missão já forte. Fiquei sem graça. Mas eu fiz tudo ao redor. Isso aí é a nossa... Quando eu cheguei, tu disse que não era nada sério. Tinha certeza. Boas-vindas a Cyberpunk. Pela primeira vez em Night City, preste muita atenção aos tutoriais para aprender mais sobre a técnica da mecânica básica do jogo. Se você já é um marginal experiente, fique à vontade para desativar as dicas. Acesse o banco de dados a qualquer momento durante o jogo para obter tutoriais e ler assuntos mais importantes de Cyber City. Cyberpunk. Eu acho que errei. Ué, é só achar outra loja onde não perguntam o que um nômade solitário faz da fronteira. A gente olha em volta. 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 Beleza. Dá licença. O quê? Você já sabe o que vai fazer? Vou fazer uma gambiarra para desviar do acoplamento. O compressor vai ficar rodando sem parar. Talvez, Piff. E quem foi que te perguntou? Vamos ver o que vai dar. É aquilo que eu estava falando. Não, não. Até que deu para o gasto. Eu só quero saber até que... Vai dar para chegar em Night City. Lá eu penso em uma solução. Sei. Bom, eu não tenho o dia todo. Bom, se deu, deu demais. Satisfatório. Nada demais. Podia ter feito a mesma coisa com cuspe e fita adesiva. Funcionou. É isso que importa. A antena naquele morro não parece funcionar bem. Não vai dar para ouvir muito. Não me diga. Ai, Mark. Nem sabia que tinha cliente aqui. Chegou ontem umas horas. Eu achei que ele já tinha falado com você. Pode ficar tranquilo, Mark. A gente vai resolver. Tu não sabia que quando a gente visita uma cidade, tem que cumprimentar o delegado? Falar para ele o motivo de estar lá. Ou até para tomar um café. Foi mal. Eu nem queria ter parado. Um problema de acoplamento ferrou o motor. É. Sempre dá algum problema mesmo. Eu sou o Andrew Jones. Já deve ter ouvido falar de mim. Servi nas operações especiais na última guerra. Chegou uns de prata. Sabe qual é? Você não gosta de se entormar, né? O carro é nômade? Por essa eu já esperava. Só quero consertar. Não preciso enrolar depois disso. Pois é. Melhor meter o pé mesmo. Nada me impudesse mais do que gente estranha. Onde teu clã armou o acampamento? Não tem clã nem acampamento. Eu vim sozinho. Não vem com essa. Nômade sempre anda em bando. Minha família tá separada. Por isso eu tô indo pra Night City. Então tu é um renegado mesmo. Porra, aposto que você vai embora bem antes. Vi uma torre de transmissão no caminho pra cá. A minha antena tá ruim. Eu preciso falar com alguém. Vazar dessa merda sem dar nenhum pio. É disso que você precisa. Não tô com o saco pra lidar com gente como tu por aqui. Valeu. Deixei bem claro. Não quero arrumar confusão. Então para de procurar. E dá o dela. Agora. E aí E aí Vá! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É bom já pegar e já ler. Acho que dá missão. Dá uns negócios assim. Oi. O que é isso? 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 Alucinações. Daí termina com convulsões violentas. E eles sabem de onde vem isso? Ouvite sequentou. Deu no noticiário que começou em algum lugar de paz. Ouvite sequentou. 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 Você é um homem de princípios? Tem que ter fundamento, Manito. É o que fica no final se levar em todo o resto. Pode começar, então, se quiser. Nasci em Night City. Haywood tá no meu sangue. Nunca fui em Night City. Não significa muito pra mim. Então, pensa num lugar onde todo mundo é família. Ou, pelo menos, um parente distante. Acho que entenda. Vocês nem precisam gostar um do outro. Mas é tudo família. Haywood, assim. Além disso, todos carregam ferro. E você? Dá pra dizer que eu vim da minha própria Haywood. Nós vamos nos dar muito, Bia. A carga. O que tem aí? Tu vai dormir melhor se não souber. Não faço a puta ideia e tô feliz assim. Você nem sabe o que a gente vai passar? Isso é coisa corporativa roubada. Roubada? É, um penejou aí. Perdeu outro. Achou, passou adiante. E agora tá aqui. É tipo, é feito borboleta. Sei lá. E não tem ninguém procurando por essa caixa? O problema não é eles procurarem. Eles acharem antes de ela cruzar a fronteira, não é? Vamos colocar no carro. Só se for agora. Já tava achando que tu não vinha mais. Eu me atrasei. E não foi tão fácil assim te achar. Decidi ficar na maciota, sabes? Não gostei muito daquele imbecil do delegado, não? Pois é. Que merda pesada. Então, vamos descer. Você tá com o manifesto do transporte? Claro. O Carol não tem passou os detalhes? Passou. Só queria saber mesmo. Escuta, camarada. Somos dois profissionais. Sim? Mexeu com o contrabando antes, né? Por quê? Tá com medo? Eu... Não posso. Talvez... Um pouquinho. E aí, o fronteiro está logo ali. E agora? Nada. Eles vão ver a nossa papelada e revistar. Eita. Deixa que eu falo. E aí... E aí, eu... E aí, eu... Conduz o veículo para a área de inspeção, agora. Permaneçam o veículo. A verificação de segurança começa em breve. Não estou gostando disso. Me entrega o manifesto. Eles precisam ver. Toma ele. Deixa eu ver. Marcado como PNC. Ótimo. O que significa? Perdido na chegada. Ou seja, a carga foi marcada como perdida assim que cruzou a fronteira. Eita. Sabem que estamos contrabandeando? Eles estão prestes a descobrir. O dono do veículo na área de inspeção deve se apresentar para mais averiguações. Hijo de... E agora? Se a gente quiser que a galera faça vista grossa para os nossos documentos, vamos precisar molhar a mão. Está com chip card, com suborno? Ah, é. Eu esqueci disso. Mas é óbvio. Vou deixar o motor ligado. Caso dê alguma merda. Faz isso. Se estiver cortando alguma arma, guarde bem aqui. Por favor, se apresenta na sala 2. Sente-se. Papelada. Conheço as regras. Está tudo aí. Pode ser que sim ou que não. O que está transportando? Está tudo aí. Tudo? Ficou faltando uma coisinha no manifesto. Ah, sim. Me ajuda. Você era de qual clã nômade? Não. Nenhum clã. Piloto por conta própria. Coragem. Mas nada sábio. Sabe, sempre que vejo alguém que nem você, fico feliz de não ter escolhido essa vida. Pode ir. Seu parceiro está te esperando no carro. Não esquece de levar os seus pertences também. Toma cuidado com esse brinquedinho. E boas-vindas à Night City. Esses trouxas acham que Night City é tipo um paraíso. Fazer o quê? Jovens, ingênuos. É tudo eufemismo para imbecilidade. O que aconteceu lá dentro? Já te falo. A gente tem que ir embora daqui. Abiano. Vai me contar o que rolou lá atrás? O maluco da alfândega estava muito em cima. Isso não é normal. Não que nem ele. Tu sente o cheiro da treta? Dirige, Jack. Só dirige. É Nadine chegando? Não me parece bom. Pare o veículo imediatamente. Vamos dar o teu. Dá pra já? Você está transportando a propriedade corporativa contrabandeada. Repito, pare o carro. Não me parece que o carro está transportando a propriedade corporativa contrabandeada. Nossa senhora! Vão pichar fundo, pra deixar eles pra trás! Fica na sua madre! Vai! Não fique parado! O que faz que perder os teimosos? Cuidado! Caramba! Despeçamos! Puta madre, não sei se meu coração aguenta. Só dirige. Não dá pra ficar aqui. Esse lugar tá de certo. Preciso parar aqui pra resolver umas coisas antes de seguir. Que bebe... Que bebe... Às vezes essas coisas acontecem. Isso? Mierda, o que acontece? A segurança da fronteira descobriu de qual corporação era a carga. E esses putos cabrones da fronteira acham que podem fazer o que quiserem sem se foderem? Ele só arriscou. Achou que a gente não tinha um clã pra ajudar. E acertou. Puta merda! E agora? Eu que te pergunto, você vai ficar chorando ou a gente vai resolver logo essa merda? Eu não vou mentir. Tô quebrado. Não dá pra te pagar agora. Vou só te pagar quando pegar o cascalho por essa bosta cúrpia que estamos carregando. E você tá achando que eu vou esperar na boa vontade? Na verdade, eu não ia te pagar merda nenhuma. Eu sumir e te deixar de mãos abanando. Mas... Tu é namorado. Você me enganou. Então, me perdoe por ofender o grande código de honra dos bandidos. E aí? E agora? Agora a gente dá uma olhada. Abre aí. Ai, meu caralho. Tá escrito Arasaka na caixa. Tamo roubando a galera da pesada. Então deve valer um edinho da pesada. Não creio. Uma iguana? Eu acho que é uma iguana do Caribe. Do Caribe? Oi? É, pô. Eu assisti a um programa sobre elas. Entrou na extinção há uns 30 anos. São das antigas menores. Tu veio de longe, amiguinha escamosa. Será que dá pra tirar uma grana com ela? Claro. Vamos nos dar muito bem. Vamos? Sim, parceiro. Meio a meio. Qualquer canal da cidade arrancha um becil louco por uma joia rara dessas. Mas é uma pena. Sempre quis uma mascota. Tinha até pensado em chamar de Manny. Falando nisso, já tem planos do que vai fazer em Night City? Não tenho nenhum plano. Passei os últimos anos viajando pelos estados com a minha família nômade. Devem estar te esperando em algum lugar. Não. Decidimos seguir caminhos diferentes. Deve ser difícil não ter ninguém te esperando. Não se preocupe. Te ajudo a arranjar um teto. Precisa de uma casa. Importante ter a quem recorrer. Sabe? Como a família. Talvez você encontre a sua em Night City. Valeu, cara. De verdade. Relaxa. Não é nada. É que rolou uma afinidade. Seria uma pena desprezar, parceiro. Aí. Safadinho sem vergonha. Tá, parceiro. Vamos pegar o lagarto e sumir daqui. Olá, Night City! Stanley falando. Mais um dia pela frente nessa cidade dos sonhos. Eu amo essa cidade. Amo como se fosse uma mãe que te largou na porta de um alfanato que de vez em quando aparece para pedir um cigarrinho. Todo dia aqui significa centenas de pessoas novas chegando. Mas apenas metade desses malucos sobrevive um ano. Isso quando é um bom ano. E por que essas pessoas vêm da Night City? Bom, pra serem samurais de rua como o Morgan Blackhead ou o Whalen Boa Boa. Quem não arrisca, não petisca, pessoal. É o que dizem. Mas não tem como ficar na cidade pra sempre. Quanto mais intensamente você vive, mais rápido você se desgasta. Isso se você não levar uma zentona no coco primeiro. As lendas de Night City. Sabe onde vai encontrá-las? No cemitério. Não importa de onde você é, não importa por onde você começa. O que importa é o caminho que você trilha em Night City. A cidade dos sonhos. A chica que estamos procurando está nesse prédio. Devem estar com os pendejos que sequestraram ela. Fica de olhos e ouvidos atentos, beleza? Falando nisso, tem um negócio aqui. Caco de treinamento da Militech. Caso você queira dar uma aquecida nos seus passos de dança. E aí, vamos treinar com alvos e enviar? Então, vamos ficar... Vamos ficar por aqui. E... No próximo dia, no próximo episódio, a gente passa... É... Como é que fala? A gente passa o próximo episódio, tá ok? Então, um abraço. Valeu. E quem quiser acompanhar, vai... Vou... Vou fazer valer a pena. Valeu. Falou. Fui. 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 Obrigado.